E para aquecer, a gente vai fazer aquela cordinha maruta, sem pulinhos de corda. O aquecimento é bem importante, galerinha. A gente tem que estar aquecendo bem antes de fazer todas as atividades. Alongar bem antes de começar a aquecer bem. Corda é um excelente exercício para isso. Ela ajuda bastante no nosso dia a dia, no nosso cardio também, nossa explosão muscular. Então é muito importante a corda. Bater um pouquinho de corda na semana, uma vez ou outra, um dia sim e um dia não. Também já ajuda bastante no nosso dia a dia. Para ter um resultado bacana no nosso treino. E é um excelente aquecimento, né galerinha?